Agradecer a todos o nosso evento. Agradecer a todos o evento na apresentação que teremos na sequência. Após o sucesso da reinvenção dos negócios, estamos realizando a nossa maratona de reinvenção dos negócios em finanças. E para ajudar a obter ainda mais resultados. Este é um evento que está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram. É totalmente online, gratuito e sem fins lucrativos. Contamos com o apoio das seguintes instituições. Banco Inter, Bling, Cieng, Digiofice, C.R.A. e Universidade da Farmácia. Antes de iniciar, gostaríamos de combinar que as perguntas poderão ser feitas pelo YouTube e pelo Instagram também. Também informamos que quem deixar o seu nome completo na live do YouTube poderá requerer um certificado posteriormente. Conforme nossa programação, iniciamos agora a live com Marco Gazzinelli sobre o tema A influência dos estoques nos resultados da empresa. Marco, muito bom dia. É um prazer estar falando contigo. Bom dia, Erasmo. Bom dia a todos os participantes. Agradecemos a oportunidade de falar com vocês. Agradecemos aos organizadores, né, Johnny, Jô, que estão entrando em fazer essa semana. E agradecemos aos apoiadores também. Então, eu sou Marco Antônio Gazzinelli. Sou formado em ciências contábeis, tenho especialização em gestão empresarial e gestão de cooperativas. E já trabalho consultoria há algum tempo. Enfim, desde anteontem do século passado, né. Então, para falar essa questão da influência dos estoques nos resultados da empresa, a minha apresentação eu dividi ela em três partes, né. Parte em geral, depois com indústria, comércio. E entre cada bloco desse, o Erasmo vai me chamar para verificar se tem alguma pergunta para a gente intercalando com a interação dos participantes. Vamos lá. A questão do estoque principal é que ele faz parte de todo o processo de custo. Quando eu tenho uma indústria, um comércio, e vou vender um produto ou mercadoria, esse produto ou mercadoria vai sair do meu custo que está lá no estoque. Então, eu tenho lá cem itens na minha loja. São ainda cem, por exemplo, cem caixas de bombons, por exemplo. Eu vou vender duas caixas, essa caixa vai sair do estoque para ser vendido, e ele vai levar para a apuração do resultado o custo de cada caixa de bombons. Então, o estoque influencia em função do processo todo que condiz a relação ao estoque. Como é que eu formo um estoque no comércio? Eu compro as mercadorias e estoco para vender. Na indústria, eu compro matérias-primas, estoco matéria-prima, quando eu não tenho just-in-time, a partir daí eu vou tirar dessas matérias-primas, vou fazer um produto em elaboração, quando o produto está pronto, ele vai para o estoque final. Então, essa questão do estoque está bem relacionada com a gestão da compra, gestão de produção, no caso da indústria, e até o planejamento de vendas. Aliás, tanto na indústria, no comércio, eu tenho que planejar a minha produção, a minha compra, o meu estoque, a partir do meu planejamento de vendas. Então, se eu estou planejando aumentar minhas vendas no próximo exercício, ou nós estamos iniciando junho, eu já estou pensando o que eu vou querer vender em julho, vou esquecer a pandemia. Então, se eu vou aumentar minha venda em julho em 10%, eu já tenho que começar a planejar a minha produção, para quando chegar em julho, eu ter produto disponível no meu estoque. E aí, de fundamento, a importância desse controle do estoque, porque, dependendo de como eu vou fazer o processo de compra ou de produção, eu posso aumentar muito o meu custo de mercadoria, e isso vai interferir na minha imagem bruta e imagem líquida da minha empresa. Então, é importante sempre trabalhar estoque e compras dentro de um planejamento bem feito, bem estruturado, bem detalhado, para que você não cometa erro. Então, como que os estoques influenciam os resultados econômicos financeiros da empresa? O primeiro item que eu coloquei foi, pensei, foi na questão de uma indústria. Isso aconteceu comigo. Eu fabrico um caputino artesanal. Aconteceu comigo agora, na última vez que eu produzi. Eu faço a produção, eu coloco em potes de vidro, em torno de 3 quilos em cada pote de vidro, para depois eu vou passar para o processo de empacotamento, para vender ou para dar para os outros de qualquer forma. O que aconteceu? Um vidro desse que eu coloquei, minha mão caiu. Eu perdi 3 quilos de produto pronto. Isso não é custo, é perda. Então, quando a gente fala que as perdas... Ou até mesmo as perdas no estoque de um comércio, não vou levar isso para a custa, vai ser para a perda direta. Eu vou já influenciar negativamente no resultado da minha empresa. Então, se naquele lote de produção do meu caputino, eu produzi 10 quilos, já para todos os custos, todo o consumo de matéria-prima, tudo normal, na hora de armazenar esse produto para depois colocar nos pacotes para a finalização, eu perdi 3 quilos. Então, 30% daquele lote de produção foi jogado fora. Isso aí foi prejuízo, não é, Marcos? É prejuízo direto. Isso não vai fazer parte do meu custo do produto vendido, vai estar no meu estoque. Isso foi uma perda anormal do processo. Todo processo produtivo tem uns pontos de perda normal que você sempre perde um pouquinho e já conta como custo direto. Por exemplo, eu uso lá o leite em pó. Se porventura eu colocar 300 gramas, mas eu sempre coloco em torno, vou colocar 300, 5 ou 310 gramas, essas 10 gramas a mais já estão compondo o meu custo. Essa perda anormal aconteceu porque eu perdi para o mercado de energia toda pronta para a venda. Mas, Marcos, uma pergunta minha mesmo. Pequenas quantidades, no caso do seu exemplo do caputino, fazem muita diferença ainda no bolso, no caixa da empresa? Essas pequenas quantidades eu faço falta do processo produtivo. Eles sempre perdem um pouquinho. Se você pegar qualquer produto na prática do supermercado, pega açúcar, por exemplo. Pegar um açúcar fino, lá vem um quilo de açúcar. Se você pesar, ele vai dar um quilo e um pouquinho mais. Essa diferença, tem algumas questões que você tem que levar em consideração, até por diferença de balança para não gerar para o consumidor. Então, por exemplo, minha embalagem de caputino de 200 gramas, ele vai entre 205 e 210 gramas de produto. Isso já faz parte do custo. Agora, a perda normal é nesse caso que aconteceu, que eu perdi 3 quilos de uma vez, porque caiu, estragou, quebrou o par de vidro e perdeu tudo. Não dá para aproveitar nada. Então, a perda normal já vai direto para o prejuízo. Outra questão importante, e aí pode ser tanto para a indústria quanto para o comércio, é quando eu compro a quantidade de matérias-primas na indústria ou de mercadorias prontas no comércio, acima da demanda prevista ou abaixo. Então, se eu comprei acima da demanda prevista, o que vai acontecer com o meu estoque? Ele vai ficar um estoque alto. Quando que eu vou conseguir desolvar esse estoque? Ou quando eu vou conseguir vender esse estoque? A gente vai ter que fazer alguma liquidação, e se eu faço alguma liquidação para reduzir meu estoque, o que está acontecendo com o resultado da minha empresa? Eu não vou ter margem para gerar tudo. E com toda promoção que a gente faz, a liquidação nas nossas empresas, é para fazer transformar aquilo que está parado no meu estoque em dinheiro para reinvestir em novas mercadorias, para vender de outra forma. Quando eu compro a mercadoria, porque eu já tive comércio também de atacado e já tive lanchonete, quando eu compro a mercadoria e coloco na minha prateira, a minha expectativa é que aquela mercadoria gire naquele prazo que eu determinei, uma margem bruta que eu coloquei lá, o mercado que veio naquela mercadoria, para gerar o lucro para isso. Então, qualquer... Pois não, né? Ô, Marco, eu quero fazer uma pergunta justamente nessa questão aí da lanchonete. Vamos supor que a questão da lanchonete aí... Você lá... Você vende mais a Coca-Cola, mas também a Coca-Cola quer te dar os outros refrigerantes todos. Como que isso impacta no seu custo nesse momento? Como que é isso? Porque você tem lafanta-uva, você tem coate... Não vai girar e não vai te dar o resultado. Como que você administrar isso? Eu nunca tive esse problema, não. Porque eu consegui negociar, o que eu vou vender isso aqui... Na verdade é o seguinte, não temer de negociar. Quando você mostra por nesse... A lanchonete era pequena, quando a loja também de atacar de alimentos era pequena. E o negociar... Mas, por exemplo, meu amigo, eu não consigo. Se você quiser me vender, eu não vou ter condição de pagar. Mas, na verdade, a gente consegue definir uma métrica é igual sapato, né? Você tem a grade calçada pela numeração, na bebida é a mesma coisa. Então, a gente trabalha. Eu quero 80% de Coca-Cola, 10% de coate, 10% de vídeo, em fanta rua, em fanta laranja. Eu consegui fazer isso. A questão nem é essa, porque, na verdade, na lanchonete, a bebida dá pouco lucro. O que dá lucro é o salgado que você produz e vai agregar valor naquela venda. É até interessante, eu fiz um trabalho uma vez, uma panificação, no interior de Minas, e nós sentando lá com o empresário, ele falou, olha, eu estou fazendo todas as contas possíveis. A padaria vende pão. E, geralmente, ele vende o pão que ele produz. Então, nós sempre chegamos, ele chegou em tão nível de detalhe, isso aí foi mérito dele. Eu só ajudei, mas ele foi todo bem interessante. Se entrou uma pessoa na minha padaria, ele falando comigo, ele comprou uma garrafa de Coca-Cola de dois litros e saiu, aquele valor que eu agreguei na Coca-Cola para vender, porque tem uma parceria da distribuição de Coca-Cola com o varejo, é que ele já define o seu preço de venda. Quando você aumenta muito o seu preço de venda, além daqueles estipulados pela pela distribuidora, pelo menos era assim na época, hoje eu não sei como é que está, até errado. O que acontece? Você perde bonificação, você acaba comprando mais caro. porque é a questão de estratégia da Coca-Cola. Mas o que aconteceu com ele? Então, se a pessoa entrar na minha padaria e comprar só a Coca-Cola, eu tive prejuízo. Mesmo tendo mais naquele produto, só que aquela mais não vai cobrir o custo de atendimento que eu tive com aquele cliente. Porque eu deixei de atender uma pessoa que queria comprar um doce, que queria fazer um lanche. Isso é que agrega resultado para a lanchonete. Essa é uma informação muito importante. Então, dependendo da coisa, que se você não controla, você perde dinheiro. Perde mesmo, perde. Então, como é que foi o nosso treinamento com as pessoas que fazem o atendimento na padaria? Olha, você vai não forçar a venda, mas mostrar outros produtos, porque ele consegue... Você vai fazer um lanche com a Coca-Cola? Eu vou. Mas você já comprou pão? Já comprou por isso? O que? Eu vim cá, eu te dou um pão aqui, eu te dou um desconto aqui nesse presente. Porque é onde você tem margem. Então, o produto... Na minha lanchonete. Eu fabricava o salgado. Quando eu ia para a cozinha e fabricava o salgado, eu conseguia uma quantidade de produção adequada para a receita. Quando eu não estava tomando conta da cozinha, faltavam cinco salgados, dez salgados, então você já tinha prejuízo. Porque você fez uma receita para cem salgados. E a cozinheira mandou para a área de venda aos 90 salgados, aos 95 salgados, parte do seu grupo foi embora. E isso também tem a ver com o processo produtivo, até no próprio estoque. Eu fiz compra para produzir cem salgados, meu estoque de matéria e a primeira era para produzir cem salgados e saíram 95, 90 salgados. Essas questões se interferem no resultado da empresa. Outra questão de fundamental importância. Você não planejou a sua compra e teve que comprar matéria-prima e mercadoria de última hora para atender uma demanda. Provavelmente, você vai pagar mais caro nessa mercadoria ou nessa matéria-prima, seu custo será mais elevado e muitas vezes você não vai conseguir transferir para o preço de venda e somente o custo. Reduz a sua margem, você perde também resultado de lucro na sua empresa. A gente tem que com a logística às vezes ser mais caro e tudo mais. Por isso, eu não sei se você vai falar nisso, mas já está me vendo a questão aqui, da questão de você controlar então aqueles produtos que já estão no estoque mínimo e tem uma grande saída, você não pode ficar sem eles, não pode não. É a questão da curva BC de controle de estoque. Os produtos da curva são aqueles que geram mais resultado para você. Então, a curva BC que diz que 20% dos seus itens de estoque representam 80% do seu faturamento. Esses itens, então, você tem que controlar todo dia, você não pode falhar no controle nem no planejamento. Então, por exemplo, na minha loja de atacado, era uma loja pequena, não tinha nem computador já tem alguns anos, como é que eu consegui identificar quem eram os meus principais clientes e o que eles consumiam. Eu comecei a anotar tudo o que eles compravam. Então, eu tinha um gerente da minha loja, que às vezes eu estava vivendo na consultoria, falou, olha aqui, o lá, o Furtado, que era um pequeno empresário que tinha, comprava o clube todo dia. Ele ia comprar todo dia porque ele não tinha espaço na loja dele para fazer estoque. Então, todo dia ele comprava. Ele achou tudo que o Furtado está comprando. Por quê? Ele era meu principal cliente, ele comprava todo dia um pouquinho, mas no final do mês representava 10% da minha venda. Então, o que eu fiz para identificar o que esses clientes compram? Eu comecei a anotar no papel mesmo o que ele estava comprando. Então, depois, como é que eu identifiquei quem eram os meus principais clientes? Eu não tinha computador, então, o que eu fiz? Vou bolear um sorteio de vale-compra da loja. Então, durante três meses, a pessoa prende um cupom. A cada R$20, você vai ganhar um cupom. Com esses cupons, eu identifiquei quem eram os meus principais 10 clientes. Então, eu montei minha corba BC de cliente. E com a corba BC do que eles compravam, comecei a controlar os clientes principais, comecei a acompanhar o que eles compravam, com isso, eu identifiquei qual a corba BC de produto que não podia fornecer a eles. Com isso, eu nunca perdi venda com eles, porque o deles estava sempre guardado. Então, essas questões são de fundamental importância para que a gente consiga ganhar valor na nossa empresa. Então, o meu estoque, então, eu tinha lá o estoque do depósito. Estava caindo, como se for, estava caindo a paçoca Santa Helena, fazer um merchandising aqui. Estava caindo lá no estoque, bom, mas ele voltava a comprar a caixa, a Maria vai comprar as caixas, eu deixava separadas as dele, dele estava guardado no estoque. Chegou um cliente explorado, falou, infelizmente, não tem, porque aquilo era específico para atender aqueles meus clientes, porque eu não poderia dar chance deles procurarem o fornecedor. Mas aí, Marco, esse cliente que apareceu lá uma vez no mês, você não está perdendo venda? Sim, mas acontece o seguinte, é uma venda, é uma venda, vamos chamar de uma venda casual. Ele não é meu cliente. Agora, eu não posso dar chance de perder aquele meu cliente que é principal para ele comprar meu vizinho, meu concorrente. Nós éramos sete concorrentes. Entendi. Então, você já escolheu comprar. Isso é muito importante. Sim, porque aí, então, não faltava, mercadoria nunca faltou para os meus clientes que estavam na minha carteira da Cuba BC. Aqueles 10, que representavam em torno de 35%, 40% da minha venda, nunca faltou para eles. Então, você está falando aí, na verdade, uma outra grande vantagem do controle do estoque. Você tem como saber o que os seus clientes principais precisam, o que os seus clientes principais demandam e quais os resultados que esses clientes principais geram para você? Com certeza. Com certeza. Então, na verdade, eu falei 40%, quase 50% eram na mão desses 10 clientes. Eu lembrei aqui do valor, porque eu já fiz essa conta há um tempo atrás. Então, esses clientes, lógico, não pode colocar tudo na mesma cesta. Então, eu tinha metade que eram 10 clientes, metade que tendiam os outros e demais clientes. Isso acontece normalmente. mas o que é importante é o seguinte, a gente tem que definir estratégias, o estoque faz parte dessa estratégia comercial. Por isso que eu falei, olha, todo estoque é formado pela sua expectativa de venda, mesmo porque a maioria das empresas comerciais e industriais tem um período de sazonalidade, tem períodos de venda baixa. Então, quando você faz esse planejamento de um ano, por exemplo, e você identificou aqueles meses que você vai ter venda baixa, você já tem que começar a pensar antecipadamente como você vai organizar as compras para o seu estoque ficar num patamar que não falte mercadoria, mas nem só mercadoria naquele período de baixa venda. Isso na loja atacada que eu tinha, eu vendia muito para cantina de escola, para barzinho de periferia. E falando no momento atual, que a venda caiu, se você está com o estoque alto, você está com o dinheiro parado. Está com o dinheiro parado. E aí, como é que você tem que criar alternativa para vender? Vai para um marketplace se você tiver condição, vem na internet, sabe o dinheiro, o que for, você vai ter que colocar essa mercadoria para fora, vai verificar com ela estocada. Então, a gente não tem importância o planejamento de vendas, depois compra e estoque, para você não ter problema. Outra questão também que o estoque interfere já no fluxo de caixa, o Benedito até comentou ontem, é quando eu compro um excesso, eu compro as quantidades, mas eu não verifico a minha somidade de recurso no meu fluxo de caixa projetado para honrar aqueles compromissos. Então, vamos supor, eu fiz uma compra, eu não olhei meu fluxo de caixa, a data de empréstimo ou o mês que vai vencer aquela compra que eu fiz, eu não vou ter sobra de caixa, o que vai acontecer? Ou eu vou deixar de pagar o meu fornecedor, que você não pode fazer com o seu crédito de crédito, ou então você vai ter que buscar no banco um recurso financeiro para honrar aquele compromisso. Todo empréstimo que eu pego para capital de giro gera uma despesa financeira. essa despesa financeira reduz a minha lucratividade, a minha empresa reduz o meu lucro. Então, as compras e estoque andam sempre juntos, tomando por base sempre ou olhando sempre o horizonte das vendas planejadas. Mas, Marco, e aquela questão que muitas vezes o que você já começou a falar aí, a questão quando a gente falou da grade, por exemplo, dos sapatos, dos refrigerantes, o vendedor chega e fala se você comprar hoje, você vai ter um desconto maior ainda. E muitas vezes eu queria que você falasse sobre isso. Sabe o que eu aprendi na dor? Como eu já fui empreendedor, a gente aprende muita coisa na dor. Em se tratando de gestão de empresas, parte financeira, de contas, você não pode ter nenhuma emoção. Chegou na empresa, vai conversar com o investidor, pega o seu coração, treta na gaveta, não é que você vai ser grosso com o fornecedor, não. Você vai ser educado, atender bem, vai se fazer conta de tudo. Dando mais um exemplo dessa minha loja atacada, por exemplo, eu vendia lá o conhaco presidente. Eu vendia lá umas três caixas por mês. Até o valor, eu comprava ele por R$3,90, não, como é que é? R$3,90, vendia por, não, R$4,40 e vendia por R$5,50. Era preço na época. Chegou o fornecedor, porque eu estou com uma promoção ótima aqui do conhaco presidente de R$4,40, que é um para R$3,70, um descontarço, né? Meu gênio ligou para falar, vamos comprar calma, respira fundo, coração trancado na gaveta, olha aí o nosso controle, vendo que tem o comprador, eu tinha um controle que eu vendi mensal, no caderno. Olha, quantas caixas, em média, a gente vende de conhaco presidente por mês? Ah, duas, três. Nesse preço que ele está oferecendo a R$3,70, quantas caixas eu tenho que comprar? Aí você vai comprar 50 caixas, não vou comprar, vou demorar quanto tempo para vender aquela coisa, mais de um ano para vender aquelas caixas. Você ia ganhar ou ia perder se comprar aquelas caixas todas? Eu ia perder e muito, além de você ficar com raiva, entupir a sua história de mercadoria que não vende rápido, não gira. Pois é, e essa é uma dica muito boa. Outra dica que fundamentou importância. Eu tenho uma pergunta aqui, que chegou pelo YouTube, a gente está ao vivo no Instagram, aqui agora, do Reinvenção dos Negócios, sou Erasmo Vieira, conversando com o Marco, se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aqui pelo YouTube, ou pelo Instagram e também pelo YouTube, e o Márcio fez uma pergunta, se você indica algum programa ou uma maneira adequada e fácil de fazer esse controle de estoque? Isso é muito difícil fazer? É, na verdade é o seguinte, o sistema tem vários sistemas de controle, para mim, pequena empresa, tem um monte de sistema, tem que olhar aquele que mais adequa a sua necessidade, Márcio, obrigado pela pergunta. Mas, na verdade, é o seguinte, quando você tem, por exemplo, como é que eu fazia? Eu não tinha computador na minha loja, eu mesmo que controlava o meu estoque, o meu depósito era extremamente organizado, a minha loja era no piso da rua, depósito do segundo andar, todos os meus produtos tinham na prática o endereço certo de cada mercadoria, eu não ficava misturando mercadoria, então, por exemplo, eu sabia que o traje estava na prateleira A, na estante A, na prateleira 5, por exemplo, ali era, se não tem nada, vai ficar vazio, porque ajudava no controle, mas eu ia fazer as compras, né? Quando eu comprei a loja, o giro, o caso, a média de estocagem, o giro da mercadoria, girava em torno de 55%, 60% das mercadorias de estoque, girava em 30 dias. Com três meses de loja, que eu comecei a organizar as compras de estoque, eliminar um monte de coisa que não vendia, eu já estava atingindo em torno de 80% da minha mercadoria girada dentro de 30 dias. Então, o máximo, mesmo não tendo um sistema, é fácil você fazer isso, anota, eu tinha vários, isso não eram poucos itens, eu tinha vários itens, mas anotava, fazia, parava, pensava, não ficava direto na operação da loja. Esse é o defeito, porque às vezes o empresário, ele acha que o papel dele é ficar no palco tomando conta de funcionário, ele tem que tomar conta do cliente e das mercadorias para atender aquele cliente e calcular preço e estratégia. Então, o que eu fazia? Eu definia, por exemplo, agora é um mês normal de eu vou vender 40 mil, para vender 40 mil de faturamento eu tenho que ter 30 mil de mercadoria em estoque. Então, planejava. Então, se você tiver um sistema, facilita muito, desde que todas as entradas de mercadorias e baixas na venda sejam lançadas no sistema. E o que a gente mais vê em consultoria, era a roda empresa também, é que os empresários têm sistema, mas não utilizam 100% do sistema. Mas você deu uma dica aí que eu acho que é muito importante e é muito barata e talvez já ajuda muito, que é simplesmente a organização do estoque. do estoque. Tudo tendo o seu lugar definido. Primeira coisa, era só o que eu fiz, Eraz. O que eu fiz? Minha mesa ficava no fundo do depósito. Então, eu estava olhando o depósito o tempo inteiro e começava a organizar e olhar. a paçoca está acabando. A paçoca é vendida para a empresa X. Eu compro outros produtos. Como é que são os outros produtos? Então, eu vou fazer um pedido. Porque, às vezes, eu tinha que encogar. Mesmo a paçoca que os outros estavam mais, eu tinha que fazer um pedido para contrabalançar para não faltar a mercadoria. Eu tenho lá o Trident ou o House. Também está faltando. Então, eu controlava visualmente o meu estoque. Então, se você tiver um depósito organizado, infelizmente, raramente você vê isso nas empresas comerciais e até industriais. É tudo misturado. Eu fui no mercado um dia que tinha lá. Tinham 20 prateleiras no depósito dele. Pôs em quase todas as 20 prateleiras. Eu não posso sair com a palavra. Não tem como. Porque o empregado falava com preguiça de colocar na minha prateleira e o detalhe, a mercadoria mais antiga tem que vir para a frente para sair primeiro por causa da questão de validade. Então, era uma bagunça só. Para vocês terem ideia da questão do estoque que é tão importante, eu fiz uma consultoria em uma loja de atacado em uma empresa aqui na Zona da Mata. O empresário era já um senhor e ele estava há mais de 30 anos com a empresa e o mercado mudou. Quando ele abriu, ele era sozinho na cidade. O que aconteceu? Tem vários concorrentes e ele não atualizou a empresa dele. Aí nós vamos fazer uma limpa no depósito. Essas barras de chocolate de um quilo que você usa para fazer cobertura de bolos, tortas, essas coisas, nós jogamos apenas 100 quilos fora de uma limpeza de um depósito. Por quê? Já estava vencendo e estragado. Aí você vai imaginar que cada barra daquela custa hoje 15 reais. Só de chocolate foi 1.500 reais jogado fora. Perda. É preciso naquele momento. Entendeu? Então, essas questões a gente tem que tomar cuidado. Não dá para brincar com mercadoria porque mercadoria é dinheiro. Ali está a fonte do ganho da sua empresa, do seu lucro. Se você não cuidar daquela mercadoria, tanto na indústria quanto no comércio, você está rasgando dinheiro, rasgando uma nota de 100 reais, jogando fora. Muitas pessoas falam que você ganha dinheiro num negócio é sabendo comprar. Mas não é só saber comprar, tem que saber organizar, tem que saber cuidar. Exatamente. E definir estratégia de venda, que a gente vai ver mais para frente nas semanas futuras vão ter as lives de vendas e vão definir algumas estratégias. O que é de fundamento da importância era saber o que comprar que o meu cliente vai ter interesse em comprar. Aí eu falo muito da questão da diferença da necessidade da empresa e o desejo do empresário. Aí eu adoro o chocolate soufflé, por exemplo, voltar no chocolate. O chocolate soufflé não vende na minha empresa, por que eu vou comprar? Eu compro o consumo, o meu consumo, vou comprar para a loja. Mas o diamante nele vende muito, então eu vou colocar o diamante nele para vender. Então essas questões, é por isso que eu falo sempre gerenciar com o coração trancado na gaveta. Fazer conta de tudo, porque é uma pontinha de emoção, a gente comete erro no cálculo, comete erro na estratégia de venda, de compra, de estocagem. Então essas questões são de fundamental importância. Outra questão aqui também, que está ligada para que nós já comentamos também, é essa questão da... Até fiz uma regulação rápida aqui, vou mostrar para vocês, só pegar as anotações aqui, porque é muito número. Pode ser em duas o seu comércio. Eu tenho planejamento de vendas, planejamento de vendas, coincidentemente, com a pandemia até embaixo, nesse período, a empresa está vendendo, mas vendendo bem menos. Ela vende em torno de 24 mil unidades por mês, a média de venda dela são 2 mil unidades, só que no período agora que planejou para esse período de pandemia, está vendendo 1.700, 900 unidades. Está vendendo, mas está vendendo pouco. Eu fiz três simulações. Uma delas, vou manter a produção constante, a compra constante, que eu fiz, eu vou pegar em duas, fica mais fácil. Então, eu vou manter minha produção constante. Não é a capacidade instalada total, mas é uma capacidade que eu tenho hoje de mão de obra, de recurso financeiro, vou manter aquela produção constante. Eu vou produzir todos os meses 2.100 unidades. O que vai acontecer com o meu estoque? Eu tenho planejamento de vendas, fiz o planejamento de produção constante. O meu estoque inicial era 3 mil unidades, o que vai acontecer no 12º mês da projeção? Eu vou ter 4.200 unidades no estoque. Se eu vendo nesse período para vender 2 mil unidades por mês, eu vou ter estoque para 63 dias. Será que é viável manter essa produção e esse estoque elevado? Eu tive que comprar matéria-prima, tive que fazer produto, gastar energia, produzir para ficar parado no estoque? Bom, essa é uma simulação. Outra simulação, não, eu vou produzir, vou manter, eu já tenho o inicial de 3 mil unidades, eu planejei cada de vendas, então, pela conta que eu fiz, eu vou produzir 95% das minhas vendas. O que vai acontecer? Minha produção vai cair e depois vai subir novamente. Ótimo, maravilha. O que vai acontecer com o meu estoque? Comecei com o estoque inicial em mês de janeiro com 3 mil unidades, quando chegar em 31 de dezembro eu vou ter 600 unidades em estoque para uma venda mensal de 2 mil unidades. Será? Ou eu vou perder dinheiro com essa coisa nas vendas? Eu não vou ter estoque para ganhar a demanda. Chegou até uma pergunta do Sérgio em cima desse tema desse exemplo que você está falando aqui. Sim. Ele faz o seguinte, na sua experiência, qual deveria ser o índice de duração do estoque no varejo de acessórios, por exemplo. Não sei se é acessórios para cá, ele só colocou aqui acessórios. Qual que deveria ser? Esse é o que ele deve estar perguntando prazo médio de estocagem. Exatamente. Ele falou índice de duração de estoque, é prazo médio de estocagem. É prazo médio de estocagem. Aí é um problema sério também hoje, vamos supor que seja uma loja de autopeças. ele vende, ele falou acessório, acessório pode ser... Acessórios, acessórios. Obrigado pela pergunta, viu, Sérgio? O que está acontecendo hoje com o segmento de autopeças e oficinas mecânicas? As autopeças, geralmente, as lojas menores estão reduzindo seus estoques. Antes do meu caso, até na oficina hoje, ia levar sexta-feira, não deixei sexta-feira porque a oficina não tinha peça, a loja que ela comprou não tinha peça, teve que encomendar o servidor, 24 horas pra chegar. Bom, se a loja faz isso, o que as oficinas mecânicas estão também começando a fazer? As oficinas mecânicas estão deixando só de ser prestação de serviço e vendendo produto, vendendo peça. Elas se cadastram no distribuidor e compram direto ao distribuidor. O que está acontecendo com a loja de autopeças? Está ficando, às vezes, a mercadoria deslocada. Então, fiz até uma consultoria recente numa loja de autopeças. Qual foi a solução que nós encontramos para essa empresa? Eles têm três, quatro meses, mais ou menos. diminui essas mercadorias onde você tem essas peças de reposição porque todo dia sai uma novidade nova no carro que você não consegue acompanhar. Faz parceria com o grande distribuidor, faz o seu cadastro para você comprar e te entregar em 24 horas, 48 horas e foca naquilo que gira e agrega serviço. Então, o que a loja começou a fazer? A loja troca óleo, por exemplo. Ela troca óleo, troca a lâmpada, porque ela não fazia. Ela tinha parceria com oficinas que faziam isso para ela. Só que as oficinas estavam comprando direto do distribuidor. Então, ela entrou na área de serviço. É um comendo o outro. Você tem que adaptar o novo mercado. E nessa loja, para você ter ideia, o prazo médio de estocar dela, até anotei aqui, era de 260 dias. na média. O loja tinha produtos giraram a mais, mas na média, os estocos... Ela tinha um bom sistema, bem controlado, 260 dias, quase um ano para girar a mercadoria. Com essas mudanças todas, ele está no processo de redução do estoque, a tendência é ficar com o estoque para 35, 40, 60 dias, se focar só nessa questão de óleo, lãmpada, essas coisas que giram mais rápido. Então, é complicado. E a questão que todo mundo compra pela internet. Então, a internet também se vende de sua conta de tudo. Outro detalhe importante, ligado. Muito importante na resposta aí é que foi fazer uma... Você falou o seguinte, o cara poderia fazer uma parceria com um distribuidor ou uma indústria que entregasse para ele just in time, mais rápido, e aí não tem o estoque. essa é uma oportunidade muito boa das pessoas, das empresas, fazer dinheiro no estoque dela, naquilo que está parado e trabalhar com um just in time aí. É uma forma de fazer dinheiro, não é, Mar? E melhorar o fluxo de casa. Sim, na verdade, você vai comprar para atender demanda, não vai comprar para a estocagem. Porque hoje, hoje, onde eu levo meu carro, geralmente os carros ficam dois dias, exatamente por isso. Faz o assalimento no dia, você vai para casa, marca, daqui dois dias você traz o carro e vai arrumar para você, que a peça vai estar aqui. É a estratégia que eles adotaram. O que acontece? Ele compra a peça no preço de custo e me vende a peça no preço de venda. Aumenta a margem da oficina mecânica, isso também não reduz em mão de obra, mas aumenta e faz parte do negócio, é estratégia. Então, isso aí é essa questão de estratégia que nós estamos adotando. E não só a oficina mecânica, tem vários segmentos assim. As indústrias estão fazendo isso também. Uma vez eu estava acompanhando uma pequena farmácia que tem a 50 quilômetros de Belo Horizonte e ela estava crescendo e multiplicando, agora ela já está com três unidades justamente fazendo isso. Ela não tem muito estoque, mas ela pede um produto num dia em menos de 24 horas por ela estar a 50 quilômetros de Belo Horizonte, ela pega no distribuidor, o distribuidor manda para ela até de motoboy e ela consegue atender o cliente. E com isso ela não perde venda. E também não tem o custo do estoque. Eu fiz o trabalho também, e as coisas vão mudando. Há 10 anos atrás eu fiz uma consultoria numa grande loja de autopeças no interior de Minas Gerais, cidade em torno de 60 mil habitantes. O cara tinha de tudo. Ele teve a casa da linha Volkswagen, Ford, GM, ele tinha desde lá daqueles carros antigos até os carros atuais no estoque. A hora que foi medir o estoque, ele tinha estoque para dois anos de venda. Ele falou, mas aqui não tem problema não que eu peguei meu dinheiro e investi nesse estoque porque tem peça que só... Qual foi a estratégia que ele adotou? Ele começou a vender peça pela internet. Quem gostava de carro mais antigo que tinha dificuldade de comprar, era o que comprava com ele. Então, você tem que definir a estratégia. Então, você tem que saber o que você quer da sua empresa, como você quer trabalhar a venda para você alimentar o seu estoque. Ele tinha... Ele falou, me preparei financeiramente para isso, é o que eu quero fazer porque eu vou me tornar um distribuidor de peças especiais para automóveis. Porque tem carro rodando aí todos os anos no Brasil. É a estratégia. Então, ele tinha um estoque de três anos, mas ele planejou aquele estoque. Agora, a empresa pequena, a loja pequena de autopeças hoje, não dá mais para você fazer isso. É um tiro no pé, porque você não sabe nem o que vai ser lançado. Mas, tudo bem. Então, só a finalização da simulação, e a empresa definiu o seguinte. A terceira simulação, olha, eu vou trabalhar com estoque para 30 dias. Então, ele pegou o estoque, definiu para 30 dias, baseado no planejamento de vendas do mês seguinte, e definiu o que ele teria de estoque. Ele tem um planejamento de vendas, tem o que ele definiu de política de estocagem, e a produção ficou um pouco variável. Lógico, que quando ele trabalha dessa forma, quando eu tenho produção variável, meus custos podem ser que aumentam. Às vezes, eu vou ficar seis, sete meses com a produção baixa, será que eu preciso daquela quantidade toda de mão de obra? Será que meus equipamentos que eu utilizo serão bem utilizados ou vou ter que gastar com manutenção que isso acaba acontecendo? Equipamento parado gasta muito manutenção também. Então, você tem um monte de coisa que você tem que levar em consideração o que é o ideal. Na minha visão, o que é o ideal em relação à compra e produção em estoque? É que você tem um estoque confortável, esse estoque confortável varia de segmento para segmento, vamos pensar em uma empresa igual no meu atacado de finanças, o que é um estoque confortável? Na minha visão, eu não poderia passar na média de 35, 40 dias. Se eu colocar 35 dias é o ideal, onde eu quero colocar que 80%, 25% vai girar em 30 dias. mas eu tenho que ter essa estratégia. Vamos pegar uma boutique, por exemplo, de roupa feminina que trabalha com moda dentro das estações. Eu fui em algumas boutiques e já trabalhei, estoque tem lá de estoque para 120, 150, 180 dias. Aí você puja, o público feminino, então, a céu de moda não compra. Você vai ter que fazer outra estratégia de venda, não tem como fazer isso diferente, ou doar para liberar estoque, o que for. Não dá para ficar com o estoque parado você sem vender. Essa simulação importante definiu o seguinte, olha, eu não posso pegar a produção constante na média da minha capacidade, porque eu vou gerar um estoque muito alto, que vai no custo, que tem um custo de oportunidade, inclusive. Eu não posso também ficar com o estoque muito baixo, igual na alternativa B, onde eu produzo 95% das minhas vendas, que eu cheguei no estoque final do último mês da projeção, estoque para nove dias. Então, qualquer aumento positivo de demanda, eu não tenho como atender. e o ideal seria a política de estocagem, só que eu tenho que definir uma política de estocagem trabalhando mês a mês para que eu não aumente muito minha produção nem diminua muito minha produção. Eu vou manter uma produção mais ou menos constante, lógico que ela vai ter variação, porque tem, nesse caso, minha projeção aqui, eu tenho dois, quatro, cinco meses de venda mais baixa, eu tenho que planejar isso aí para não cair muito minha produção, mas também não faltar mercadoria, que é o ideal. Uma estratégia de estoque importante para pensar na lucratividade do resultado da nossa empresa é o seguinte, olha, todas as nossas contas são mensais, aluguel, energia, salário, impostos, tudo é mensal. Eu tenho que gerar receita na minha empresa e gerar caixa na minha empresa para cobrir todos esses pagamentos mensais, além de pagar os fornecedores e ainda gerar uma sobra para a distribuição de lucro ou até mesmo a reserva técnica para a empresa. Então, quanto mais próximo de 30 dias for o meu prazo na estocagem, é melhor para mim. Essa é uma estratégia que eu tenho adotado e dado certo em algumas empresas, inclusive nas empresas que eu já tive. Marco, até aproveitando que você falou muitas vezes a loja de roupas, por exemplo, roupas femininas e ali que não sei acho que são quantas coleções que saem por ano, são várias, duas principais mas duas medianas porque você tem verão, outono, inverno, então verão, inverno são as principais, outono, primavera são, imagina assim, as secundárias intermediárias. Então, vamos falar que seja quatro coleções que você tem ali, se você ficar com uma coleção muito parada, aquele estoque que ficou muito parado, que já se passaram, sei lá, 120 dias e você não vendeu, vale a pena vender ele mais barato até remar o estoque? Olha só, não, mas se a empresa estiver financeiramente estável com recursos, ela pode até fazer umas liquidações, dar de brinde, ela faz qualquer coisa, mas se a empresa precisar de caixa, ela vai ter que fazer o que está acontecendo hoje. Quando terminar essa quarentena, essa pandemia, o que vai acontecer com a loja de roupas? Vamos pensar, aqui de fora já está começando a abrir as lojas, talvez daqui a três dias as lojas de investidores estarão abertas, ou seja, aqui no inverno, provavelmente essas lojas compraram, se comprar, compraram pouquíssimas roupas no inverno, porque estava fechado, vou comprar para aqui, não sei quando é que vai abrir, como é que vai ser a venda no inverno? Não vai ser aquelas coisas monstruosas que não vai ter mercadoria para vender. Então, você vai ter tocado ainda com roupa de verão e de outono e não vai ter roupa suficiente para vender, mas você vai ter que fazer alguma coisa. a vantagem é a seguinte, que é o que eu acho que vai mudar muito na questão do consumo, que para ajudar até essas empresas em relação ao estoque, é que provavelmente o consumidor vai voltar para o mercado de outra forma. Então, talvez o que vai ser estocado nesse último verão e nesse outono ainda vai ter uma venda ainda na primavera, talvez até no início do próximo verão, porque eu não sei como vai acontecer com as mudanças de moda, em termos de moda. mas é complicado. Não está simples, a gente fica falando muito, mas acho que tudo tem muita interrogação ainda, a gente não sabe quando vai voltar, como vai voltar, o que eu vou ter de mercadoria em estoque. Eu sei que pelas empresas que eu tenho conversado, muitas vezes são estocadas e estocados esses produtos que não vão ser vendidos. Então, aí a sugestão é buscar outros canais de venda, Marte Place, ou abrir seu canal de venda na internet ou buscar parceiros para vender. Certo. O Rafael Luquezzi fala até uma coisa importante aí, eu acho que ele te acompanhou aí na questão da lanchonete em Juiz de Fora, que vocês tinham uma margem no suco de laranja de 70% e no refrigerante de 15%. Então, talvez, uma das alternativas para aquela pessoa, até a loja, seja indústria, seja comércio, o que for, nesse momento, seria focar naqueles produtos que têm um giro e têm uma margem maior, não é, Marte? Na verdade, a vantagem da margem maior é que você pode trabalhar até com preço para uma nossa empresa de gastro-lucratividade. Vamos pegar a Casa do Sul, tem 70% de margem. Mas se eu colocar só 50% de margem, talvez o preço tão competitivo quanto o refrigerante eu vou vender mais suco e vou ganhar mais dinheiro. É a mesma coisa que eu trabalho com barro. Eu já nunca tive barro, mas tem amigos que têm barro. Quando chega um casal e pede uma cerveja só, eu já sei que vou ter prejuízo, porque a cerveja não dá lucro. O que dá lucro é o que eu tiro a gosto. Então, eu vou ter lá, vou colocar a cerveja, vou gastar uma situação, gastar tempo, vou ocupar a minha mesa e não vou ter lucro. Então, essas coisas todas tem que ter... Até tinha um conhecimento que tinha um restaurante em Marques, ele não vendia só a bebida. Ah, eu quero tomar cerveja para mim. Infelizmente, aqui é um restaurante que não é barro. Aqui, eu só vendo bebida acompanhada do prato. Porque ele cansou de ficar no balcão dele de entrada, que era a sala de espécie dele para vagar a mesa, cheia de gente tomando cerveja e não consumindo. Só dava prejuízo para ele. O cliente ia acabar que ia consumir a massa e ir embora. É na massa que ele ganha dinheiro. essas questões todas. Então, cada segmento tem que definir sua estratégia. O que é que a gente fundamenta a importância? Não dá mais para brincar nem com compra, nem com produção, nem com estoque. Eu tenho que medir isso aí diretamente para não ter problema de faltar mercadoria ou ter mercadoria em excesso e meu dinheiro parado naquele estoque. É isso aí, Marco. Lembrando que a gente está falando na maratona de finanças, na reinvenção dos negócios e chegou uma pergunta aqui que a gente até... Ontem a gente tinha conversado sobre o tema. É do Sérgio Couto e ele fala de um setor específico que trabalha com uniforme escolar. Nesse momento, ele tem estoque, sem aulas, não se vende nada. O que fazer? Meu amigo, faz parte do seu negócio. Se você tem recurso financeiro para o bancário ou você vai, vai ter que fazer alguma coisa. Não tem como. Ainda mais no escolar que se você está pronto de acordo com a escola da sua cidade. Você não consegue nem vender em outra cidade. Mas isso aí aconteceu com vários segmentos. Você vai ter que estar estocado, não tem como vender realmente. É complicado. A situação, depois a gente pode conversar se quiser, para trocar ideia, porque a gente pode tentar não só olhar seu store de mercadoria, mas olhar outras coisas que você tem na sua empresa e ver como é que você pode caminhar nisso aí. Às vezes, dá para dar, se é um bolso que tem logo o símbolo da empresa ou o nome da escola, trocar o bolso para vender de outra forma. Tem que pensar em uma alternativa. Mas o segmento da história era o que mais sofreu, porque realmente as lojas praticamente pararam de vender. Estão fechadas. Então, como é que você faz? Eu tenho um amigo que tinha uma confecção, ele estava com o estocado com o produtor para iniciar a entrega, agora em março e abril. Os pedidos foram cancelados, e aí? Ele se tocou, produziu, vendeu, não entregou o pedido, não recebeu, como é que vai fazer? Daí ele falou, meu amigo, sacoleira, vai colocar, no carro sai vendendo, não tem como, tem que fazer de alguma forma. Não dá para ficar pensando só nessas questões. A situação hoje é muito atípica, porque acho que nós nunca, a nossa geração nunca passou por isso, vamos dizer assim. nos outros 50 anos nós nunca tivemos uma crise que parasse o mundo inteiro. Isso é acontecendo, nisso, o século passado teve lá várias guerras, outras coisas. Mas essa questão que a gente vive hoje tem muita novidade, a gente tem muita perspectiva, muita expectativa, muita coisa a mudar, agora, como vai mudar e quando vai mudar, o que vai gerar de negócio, ainda é. Acho que ainda é um, mesmo a gente falando em algumas coisas, a gente sempre fica com um pouco o pé atrás. Por isso é que a gente está na semana de reinvenção do negócio. A gente está nessa maratona de finanças, ontem o Benedito já falou do fluxo de caixa, a gente está falando de controle de estoque. Hoje, às 19 horas, teremos o Asmar falando como transformar sua empresa em uma empresa lucrativa. Na quarta-feira teremos mais duas palestras, indo até sábado, você que está participando aí, fique atento, teremos muito conteúdo. O Luquez escreveu mais uma coisa aqui, vale a pena vender o estoque parado para gerar caixa? Você já respondeu isso, não é? Lógico, isso aí é fundamental, porque se você tiver comprador para ele, vende, faz caixa, você vai precisar de dinheiro. E ele fala o seguinte, o que é mais importante, caixa ou lucro? No período normal, os dois ficam me ajudando, eu tenho que ter lucro e tenho que ter caixa. Pode ser que em alguns momentos eu tenha lucro e não tenha caixa, em função da estratégia de venda que eu fiz, a questão de se preocupação com o Benedito, se eu fiz um plano de venda em 30, 60, 90, 70 dias, provavelmente eu vou ter alguns meses de dificuldade de caixa, mas eu estou tendo lucro. Mas isso não pode perdurar o ano inteiro. Em alguns momentos da nossa empresa pode até ser que eu tenha falta de caixa ou, porque a questão é até de sazonalidade, eu tenho que trabalhar isso aí. Então, na verdade, toda estratégia de venda, eu tenho que pensar sempre no lucro, porque a empresa, o lucro é que vai aumentar a empresa, vai gerar investimento, vai dar sobrevida a ela e tem que pensar em caixa para honrar os compromissos no dia do vencimento. No período normal, eu tenho que cuidar do lucro e do caixa. nessa questão agora de pandemia, você vai ter que fazer se você puder ter lucro, ótimo, mas o principal agora é ter caixa, é fazer caixa. Para você eliminar essa dificuldade toda que você tem de um mercado buscar a nós, produz, até redefinir o seu negócio. Se você quiser até mudar de segmento, mudar de algo que for, você vai precisar de caixa para fazer essa mudança. Então, o foco agora é caixa. Igual você pega, eu estava com um trabalho na boutique, ela tinha lá stock de 100%, stock para 150 dias, vende, ah, mas esse investido eu paguei 70 reais e você vende por 200. Maravilha, vende por 70, vende por 60. Já está pago, você já pegou o dinheiro emprestado para financiar o cartão de setor de dinheiro, já pagou o juros, vende o preço que for. Faz caixa. Até para renovar a sua história para atender os novos clientes quando reabrir o comércio. Marco, e vender fiado? O que você fala disso? Se for no cartão de crédito, beleza. Se for na notinha hoje em dia, você está com a renda de não receber. Mas você sabe, você roda muito esse interior de Minas aí, você sabe que a realidade dos pequenos negócios é muito a questão do fiado, do caderninho, da notinha, e isso tem um impacto grande, porque vender sem ter dinheiro... Sabe o que eu penso disso, a minha loja eu vendia só à vista. Eu sei que tinha comporrentes vendendo no cartão de crédito, mas o que eu defini? Eu prefiro vender um pouco mais barato e à vista do que vender na notinha para não receber, ou no cheque para não receber. No cartão de crédito, eu não tinha margem para colocar um cartão de crédito na época, era muito apertado. Mas eu estava fazendo um trabalho que é de fundamento e importante, é o seguinte, olha, e você já deve ter visto também, infelizmente, grande parte, ou boa parte dos empresários que estão focados em faturamento e em venda, não em resultado. Nem resultado econômico, que é um lucro, nem resultado financeiro, que é uma salva de caixa. O que eu quero é vender, o que eu quero é girar. Eu tenho que girar a mercadoria num valor que seja fatível, favorável para a minha empresa ter lucro, ter salva de caixa. Então, eu prefiro vender mais barato com a margem menor e receber à vista do que vender a praça com 30, 60, 90 dias com 30% a mais no preço de venda. Vou receber ou não vou receber? A imprensa está aumentando, porque várias pessoas estão ficando sem trabalho. Então, quem vende hoje na notinha é risco. Você pode até, é melhor você fazer como doação, vou te doar isso aqui, porque você não vai ter dois de cabeça lá na frente que o cliente fulano vai te pagar. É melhor dar para ele de presente. Isso acontece. Só um detalhe dessa questão de história, como é que é importante, eu sei que o termo nosso está acabando, fiz um trabalho, uma vez, uma distribuidora de artigos para a papelaria. Olha só como é que é importante a gente fazer planejamento, parar e pensar, e calcular para fazer a compra. O comprador era uma pessoa da empresa, foi contratar para ser comprador, mas não tinha muita experiência em compra. E o dono da empresa para fazer outras coisas, deixou ela fazer a compra e falou, você tem para comprar, compra aí. Chegou em janeiro, olha só, olha só como é que é isso, depois o contrário trazendo a indústria. Chegou em janeiro, chegou um fornecedor de agenda, normal, de papel. Olha, essa agenda aqui, o preço dela de custo era R$7,00, estou vendendo ela R$3,00. Eu estou aqui com cinco caixas, e vou te dar 30, 60, 90, 20 dias para pagar. Ela foi e comprou. O dono quase teve um infarto. Cinco caixas vai ter lá, acho que eram 40 agendas em cada caixa, 200 agendas. Chegou para aí no final de janeiro. Alguém vai comprar a agenda em janeiro? E a pior coisa que aconteceu, colocaram as cartas de agenda na porta do escritório do dono. Toda vez que eu elei, ele estava xingando. Falei, meu amigo, vamos em cá. Peguei, vamos em cá. Vamos, pega isso aqui, joga fora. Peguei aquela parede, está bonita, peguei uma agenda, joguei na parede. Estrava o seu estresse aí. Você já teve prejuízo, joga fora. Aí tem muito gente joga no barato, truco, vai dando as agendas do pessoal anotar contra do truco, do barato. Mas não dá para ficar com essa mercadoria parada, porque o que mais no espaço não vai vender. Quem vai comprar a agenda já de 2020? Quem vai comprar a agenda em fevereiro e março de 2020? Um ou outro só, não precisa ter estoque para isso, não. E o detalhe de indústria, essa eu não sei se o que você acha, o Rafael não vai lembrar, nós trabalhávamos no Sebrain de fora. Acho que o Rafael não estava nesse dia. Eu recebi uma visita de um empreendedor que estava abrindo uma farta, e falou, em finalzinho de outubro, início de novembro, eu quero abrir uma farta, porque eu fui demitido, então estou abrindo uma farta, já aluguei lá o galpão, já estou comemorando que eu vou comprar biquínias. Não é, beleza, você vai vender biquínias como? Não, eu vou oferecer nas lojas. Falei, meu amigo, desiste. Em novembro, as lojas já estão recebendo biquíni que eles compraram lá em julho, agosto. Você pode até conseguir vender alguma coisa, mas vai ser muito difícil você vender um lote grande de venda, porque as lojas já estão estocadas, já estão recebendo biquíni para vender para o verão. Você pode vender biquíni para o próximo verão, para isso que vai ser muito difícil vender. Essas coisas a gente tem que levar em consideração que interferem na gestão das empresas e tem a ver também com produção e estoca. A gente está chegando ao final, e eu queria primeiro te agradecer pelo excelente contribuição até agora. Eu quero que você faça um fechamento sobre o que é mais importante nessa questão do estoque para você, e também deixando os seus contatos, onde as pessoas podem conversar com você. A questão do hoje em dia, vamos pensar agora na questão da pandemia. Eu sei que tem empresas estocadas, tem empresas que estão sem estoque, ótimo, quem está estocado está morrendo de dor de cabeça porque tem mercado ali e não consegue vender. Quem está sem estoque pode ser que esteja com o dinheiro guardado, falou, estou com o dinheiro guardado, na hora que a economia começar a aquecer, vou comprar alguma coisa e vender. principalmente nesse momento agora, é que está mostrando a importância do controle de compra de estoque. A gente tem que pensar nessa empresa como um todo, eu não posso olhar meu fornecedor apenas como fornecedor, meu fornecedor tem que estar ligado à minha estratégia comercial da minha empresa de venda e ele tem que fazer parte de toda uma cadeia que vai gerar resultado lá na frente com a venda daquele mercador. Seu trabalho descasado, venda de um lado, compras, estoque, produção de outro lado, provavelmente vou estar tomando decisão errada tanto na compra quanto na produção e também na venda. Porque provavelmente estou definindo estratégias comerciais para vender meu produto na minha empresa descasado com o custo de produção. Às vezes estou fazendo meu planejamento para vender 30, 60, 90, 120 sem olhar o meu financeiro como é que está se comporta aqui no meu flujo de caixa se eu tenho recursos para financiar esse meu cliente. Só lembrando de outra coisa que é mais um minuto só que ninguém perguntou mas é de fundamental a importância é a questão eu estou com dinheiro sobrando meu fornecedor me ofereceu 3% de desconto vale a pena eu comprar com 3% de desconto? Mais uma vez analisa a empresa como um todo você está vendendo hoje em 30 dias no mercado de crédito será que esse dinheiro que você tem em vez de comprar à vista ele vai te dar 30, 60, 90 para você pagar pela mercadoria? Será que é mais vantagem você pegar esse dinheiro que você tem para comprar à vista e aumentar a sua venda para 30, 60, 90 no cartão de crédito? Porque aí você vai ter dinheiro para bancar a operação da sua empresa sem fazer antecipação nenhuma. Provavelmente isso vai ser mais interessante para você. A gente tem que lembrar que o dinheiro que a gente ganha na empresa é da venda menos as minhas despesas que eu tenho e as compras que eu faço. Então, se você já tem um fornecimento está lá pagando 30, 60, 90 dias normal 3% de desconto hoje para você talvez é melhor você financiar seu cliente mais vezes no cartão de crédito. Essa questão de precificação a gente vai ver amanhã com o Carlos Eduardo e vai ser bem interessante acompanhar isso e ler amanhã. Em seus contatos aí você pode... Só para finalizar aqui um comentário final mais uma vez vale a pena parar empresário olha o seu estoque com carinho o seu depósito com carinho ali está a sua galinha dos olhos de ouro se você tem um estoque bem organizado com produtos atualizados em bom estado de venda você pode ganhar dinheiro no futuro se o seu estoque estiver bagunçado mercadorias estragadas vencidas você pode chorar sentar e chorar que você não vai ganhar dinheiro com esse estoque excelente Marco e seus contatos você pode deixar para a gente? Você tem o Instagram é Marco Anderlani Gazinelli tem o site da empresa tem o meu e-mail acho que está até na descrição do site já no site no banner já tem lá o e-mail tem telefone tem o Instagram fique à vontade para entrar em contato que a gente vai acompanhando as dúvidas de todos Marco eu quero te agradecer agradeço pela oportunidade e você gostou do conteúdo você receberá um e-book dessa live e das demais diretamente no seu e-mail aproveite que esse evento está ajudando e compartilhe com seus amigos eles também poderão se beneficiar de todo esse conteúdo aproveitamos para agradecer a todos que estiveram presentes nessa apresentação nossos apoiadores Banco Inter Bling Cieng Digioffice C.R.A. Universidade da Farmácia nesse momento são 11 horas e 59 minutos e finalizamos essa apresentação aproveitamos para convidar vocês para a próxima live que será hoje às 19 horas será feita pelo Osmar com o título como tornar sua empresa lucrativa muito obrigado pela sua presença rasgo só publicar aí no Instagram por favor o vídeo de onde está lembrando aí e aí e aí Obrigado.